E essa... Parece que ficou bacana, né? Ah... Essa parede... Mano do céu, que ventania! Que ventania do caramba! Molecada, tá caindo o mundo! Caindo o mundo aqui, vocês não tem noção! E eu tô morrendo, morrendo, morrendo de medo de escorregar! Fala galera, aqui é o La Vlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Primeiramente, é de tudo, se inscreva no canal, garanto seu like, veja o vídeo até o final! Pois isso é tão importante, e molecada do céu, tá chovendo muito, 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 muito mesmo aqui no sítio! Vocês não tem noção, o quanto tá chovendo! Eu vou pedir pro editor deixar um trecho da gravação que eu fiz quase agora, da nuvem passando aqui! Vocês viram aí, molecada? Tipo assim, tá chovendo muito, muito, muito mesmo, e era, molecada! Pra mim, está gravando uma lenda! E tipo assim, eu tô em choque, por quê? Porque se eu tivesse gravando essa lenda, se eu tivesse no meio dessa lenda e começasse a chover dessa forma, eu não conseguiria sair desse lugar, dessa lenda, de forma alguma! De corrente, que a chuva tá muito, muito forte! E... Caraca! Caiu um raio bem ali, mano! Bem ali! Bem na minha frente! Caraca, velho! E de corrente, molecada, que a chuva tá muito forte, e tá ventando muito, 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 muito mesmo! Muito mesmo! Então, eu ia estar preso na lenda, eu ia realmente estar preso, não ia ter como eu sair, de forma alguma! Olha a enxurrada que tá fazendo aqui, ó! Encheu a... Ai, caraca, tá me molhando! Encheu a grama, tá ligado? Encheu a grama de água! Tá tudo, 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 tudo cheio de água! Tá tudo lotado, e aqui tá tudo molhado, ó! Como vocês podem ver! Tá tudo molhado, aqui pra cair há dois segundos! O que que eu vim fazer, molecada? Eu vim pegar a blusa da minha mãe! Ó, ele acertei a chave! Como vocês viram, molecada, no início do vídeo, eu peguei essa chave, Certo? E peguei essa chave, decorrente, molecada, que quase todos os carros aqui são Volkswagen, entendeu? Então, tem essa chave aqui, que é da Volks, que eu acho que é do Polo do Diogo, e tem a do Up! Como vocês podem ver, é essa chave mesmo! E a blusa da minha mãe, molecada, tá no porta-mala! E ela não queria que eu pegasse essa blusa de forma alguma, mas ela tá com frio! Então, eu vou pegar essa blusa bem rapidinho, eu vou deixar pra vocês aqui, pra não acabar molhando a câmera! Bora que bora, molecada! Vou aproveitar que agora a chuva diminuiu um pouquinho, vou lá e vou pegar a blusa dela! Fica aí, fica aí! Quer essa blusa? Não! Não, eu vou levar! Vou levar a minha, vou levar a do Pietro e vou levar demais de todos! Porque a gente não sabe como a chuva vai parar, tá ligado? Agora, como que eu vou sair daqui, eu não faço a menor, a menor das ideias! Porque, querendo ou não, vai molhar, molecada! Vocês estão ouvindo? Vou ter que ser errado! Caraca, tá me olhando pra caramba! Eu queria ter que tomar cuidado pra não escorregar aqui, porque aqui o piso é muito, 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 muito liso, muito liso mesmo! Vamos lá! A chuva tá engrossando! Caraca, velho! Não, eu vi que eu vou usar preso, nem aqui! Vou que tu não tava olhando o porta-malas, porque a chuva do porta-malas é muito, muito... Ah, vou ter que ser rápido! Vou ter que ser rápido! Olha, tá engrossando! Como que eu saio daqui? Eu tô cheio de blusa! Três, dois, um! Ai! Uh! Uh! Peguei a minha blusa! Peguei a minha blusa azul clara, azul escuro da minha mãe, a do Pietra e a do meu pai! Bom que a tampa do porta-malas do outro fez uma coberturazinha ali pra mim! Mas a chuva, às vezes eu pisei ali e a chuva comecei a engrossar, mano! Comecei a engrossar muito! E foi do nada, moleque! Do nada! Tava fazendo sol do caramba! Tava fazendo 32 graus! Do nada começou essa chuva! E agora tá engrossando! Colocar as chaves no bolso e bora que bora, molecada! Bora que bora! Tô lotado de blusa aqui, ó! Carregando um monte, um monte de blusa! Nossa, velho! Que ventania! Que ventania do caramba, mano! Nossa, velho! Nossa! Tá ventando muito! Isso é louco! E olha, molecada! Olha! A grama, ó! Encheu, encheu, encheu de água! E olha a piscina! Isso é louco, mano! Agora que deu pra ver a rodovia de novo! Porque quase agora, molecada! Não dava pra ver nem a rodovia! Ali é a rodovia Fernão Dias! Não dava pra ver nem a rodovia! Quase agora, não dava pra ver, mano! Não dava pra ver! E lá embaixo, molecada! É a lenda da casa do caseiro! Mano, pra acessar lá agora, é muito, 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 muito difícil! Mas bora que bora! Entrar! Pega a minha câmera aqui! Meu Deus do céu! Pega a minha câmera aqui! Pega as blusas aqui! Foi lá pegar! Você pediu os tacos frio? Foi na chuva! Foi na chuva mesmo! Não, já aproveito pra me recompensar! Já corto um pãozinho aqui pra gente comer! Né? Olha que delícia! Passa uma manteiguinha! Mercada! A minha mãe que faz esses pães aqui! Tá ligada? Foi ela que fez! Olha, lindinha! Agora com uma manteiguinha! Não! Molinha ficou! Ficou fofinho! Agora só passa uma manteiga! Tem manteiguinha? Olha, passou uma manteiguinha bem aqui! Cadê a manteiga? Vamos tomar um lugar onde está aqui! Não se prepara aí, né? Não, celular! Não, nem se prepara! Não, daqui a pouco eu tomo café! Não, não como um outro pedaço, sabe? Então, a minha pergunta, pra onde vai isso? Ah, mas a cidade é muita energia! Hum, tá bom, hein? Tá bom! Podia estar um pouco mais quente, mas tá bom! Ah, mas ele não ficou... Não, quando ficou quente, não é um corteiro que eu tava almoçando! Não, não é que tá bom, não! Tem que ter esse chupone! Tô muito bom! Um bolinho de chocolate! E aí? É, meu bolinho! Hoje eu tô fazendo... É, meu bolinho! É, meu bolinho! É, meu bolinho! Ah, parabéns! Não, parabéns! Não conseguiu! Aí eu falei, ah, vou trago um bolinho! Um bolinho, fiz só que pedi um bolinho! Faz um bolinho, um arrago, um pouquinho! Vou tirar, se você pode! Fiquei com medo de escorregar? Mais benefício? Fiquei de escorregar muito! Agora, você quer me tomar um café! Um 코ozinho, vamos dar um barinho! Fiquei com medo! Tá muito gostoso Muito gostosinho Manteiga Que delícia Muito gostosinho Muito gostosinho mesmo Olha Vou falar bem a verdade pra vocês Molecada Eu dei graças a Deus que eu não tava gravando No horário da chuva, tá ligado Porque tipo assim, antes de começar a chover Eu ia começar a gravar Eu tinha alguns vídeos pra gravar, tá ligado, indo nas lendas E ainda bem que eu não fui Porque querendo ou não eu ia ficar preso nas lendas, molecada Se eu fosse pra lenda trilha Eu ia ficar preso no meio da floresta Se eu fosse naquela casa ali Na casa das aranhas Eu ia ficar preso Se eu fosse na casa do caseiro, eu ia ficar preso também Não ia ter como eu sair, molecada Porque as lendas são de difícil acesso Muito difícil acesso E querendo ou não Elas são cercadas por mata E querendo ou não tem barro Então não ia ter como eu sair Tão rápido não ia ter como eu sair Então eu ia ter que ficar lá preso Ilhado, né Mas você é louco O pão da minha mãe tá uma delícia Não tá prescrito Não tá prescrito O vídeozão foi esse Espero que você tenha gostado Valeu a noite E nem sei se eu vou postar esse vídeo Tá ligado? Foi um vídeo aí mais um improviso Foi um vídeo aí mostrar um pouquinho mais da minha rotina pra vocês Molecada, tô criando muito conteúdo Muito conteúdo mesmo pra vocês Já são 10 vídeos que eu gravei Em menos de 2 dias, certo? Ontem, quinta-feira Não, gravei Desculpa, 9 vídeos ontem E hoje tá sendo meu primeiro Que é esse daqui Então já são 10 vídeos aí pra vocês Fora o canal LV Produções Que irá receber mais alguns conteúdos também Tá bom? Vídeos não fez pra que vocês tenham gostado Tamo junto, olha nós e fui Mais uma amostra aí do pãozinho que eu tô comendo Porque tá muito delicioso Só pode vocês passarem aquela vontadezinha Mísseo Inscreva o canal, garante seu like Obrigado até ver se você tá final Torne-se membro se você puder E eu espero que essa chuva passe Porque senão eu não vou conseguir gravar mais nenhum vídeo Senão o esquema vai até ficar dentro de casa Mas tamo junto, olha nós e fui Tchau